Mars! Vou meter o pé Tô muito vulnerável Ai meu Deus, morri Caraca, véi Se eu não capotar agora Essa partida aqui vai ser a histórica do século Nossa! Que aponta, lixo! Ai meu Deus do céu Tomou o capone do Freitione Barbaridade o que tá fazendo esse menino, hein? Rapaziada do 0 ao 100 E tem uma 1, pô Meu irmão, só preciso focar em sair daqui vivo Porque o milagre já aconteceu Só de eu ter sobrevivido nesse primeiro tempo Já é uma vitória Rapaz, e tá cheio de cara aqui Deixa eu dar uma vasculhada Não dá nem pra falar sobre a calça, né? Dá uma comentada Mas vocês já podem ver aí por cima Que ela tá coisa linda nesse meu lookinho que eu montei, hein, turminha? Comprar gelo Importante, né? Eu tô usando esse equipamento que vem com dois coletes É, dois coletes, ó Colete 2 e capa 2 E ele me acompanha também do Z... Nossa! Ai meu Deus do céu Tomou o carro Porra, ali do frente O cara passando, correndo na maior paz É porque eu tava ali agachadinho, né? Quietinho Ele não me ouviu É, como eu tava dizendo Esse equipamento Ele acompanha Moeda Então eu compro o gelo Skyler Errei o Hadouk Ah, a doutora Deolan Tá sem cabeça Errei rude Capota, lixo Ok Rapaz, errei Eu joguei mal aqui, hein Joguei bem, joguei mal, né? Errei rude e tal Mas... Turminha, não liga, tá? Eu tô rouco Porque eu tava assistindo o jogo do Brasil Ai, que tristeza, cara E essa calça gelicó amarela me lembra o Brasil, turminha Vem aqui que eu vou te sabugar, doido Tô com raiva, maluco Pula e bota, freitione Puta, lixo Ok Tô agressivo, mano Esse daqui vai ser um vídeo bem agressivo Porque eu tô revoltado, meu irmão O cara tá tacando bomba Ai, sim Que isso, turminha? Oi, falar pra vocês A temporada resetou, povo Tá no início E tá cheio de pro player aí, ó Jogador de micha Toma Fica aí, doida Para de tacar esses foguetes aí Zé Ruela Vem aqui, deulano Ok, recua Não vem, não O cara me deu muito dano aqui, véi Ah, virou mato Barbaridade de kill feia Bom, como diria os deulanos da ranqueada O importante é matar, não é mesmo? Rapaz E manda bandeirão Porque esse início de partida aqui foi pegado, meus amigos Nove abates na conta da fera Não deu tempo nem de eu comentar sobre o assunto do vídeo Que é a calça A nova calça angelical dourada Eu não sei se ela é dourada ou se ela é amarela Eu vou falar dourada Porque dá um tom mais de uuuh Né? E cara, eu achei ela muito linda E ela tem um efeito especial Eu fiquei com receio Porque eu achei que isso podia acabar Com as calças angelical, né? Que tem a A beleza dela própria Por ser básico Uma calça bacana E a Garena vai e coloca um efeito especial A princ... O cara tá pegando drop Finalizei, ok Eu achei... Por um momento eu pensei que ele tava no respawn, né? Eu finalizei rápido Com pressa Pra ele não salvar os amigos Mas é um drop evolutivo Eu não sei porque isso passou pela minha cabeça Enfim É... Como eu tava dizendo Outra moto, véi Deixa eu ver se eu consigo pegar esse cara Ai, eu tava... Eu não tava nem mirando na... Na moto Eu tava mirando era no coquinho dele Se pega ia ser bonito Deixa eu lutar esse drop Ok Novo futuro Tudo de bom Coisa linda, rapaziada Começamos a partida com o pé direito Pé direito não A voadora de dois pés, né? Enfim Acabou que eu tive essa primeira má impressão da calça Eu não gostei Quando eu recebi ela no correio e vi Eu não achei legal Eu não gostei Mas depois que eu coloquei no boneco Eu falei Hum... Bacana Gostei Ai depois que eu montei o look Eu falei Macaco me morda Que coisa linda, rapaz Ai eu montei esse lookzinho aqui No caso foram dois, tá? Na segunda partida também Tem o lookzinho especial esperando por vocês Então fica aí E eu quero que vocês comentem Qual que vocês acharam mais bonito Se foi o primeiro ou se foi o segundo Esse daqui Com o peitoral dourado, né? Que eu quase nunca usei Eu já trouxe acho que um vídeo no canal com ele Mas de resto eu não utilizo ele E eu acho que combinou bastante com a calça angelical Essa mochila aqui também Que eu costumo não usar Na verdade as mochilas são meio padrões no Free Fire, né? É... O cara aqui dentro É aquela do coelho É o dragão E agora eu tô... Dando uma diferenciada Rapaz, botequim tá difícil de bagaçar Volta pro vídeo do walk Ô figurante Eu tô brincando, pô Desumilde É que eu tô triste, cara O que que tem a ver, né? É... Enfim Achei muito linda Comentem aqui o que vocês acharam Tá bom? Da calça em si Eu não sei se quando eu enviar esse vídeo Ela já vai ter chego no jogo Eu acho que possivelmente sim Porque os influenciadores já receberam ela tem um tempo, tá? Então... Comentem o que vocês acharam Eu prefiro ela do que a vermelha e a branca Eu acho ela mais bonita Fica atrás somente da azul Beleza? Esse é o meu ranking Top 1 azul Top 2 a dourada Top 3 a branca E top 4 a vermelha Na verdade, top 3 e a top 4 A vermelha e a branca ali Elas ficam de igual pra igual, tá? Eu não acho as duas nem incrível Só que eu também não acho feia Tem look que a vermelha fica mais bonita E tem look que a branca fica mais bonita A branca, no caso, é mais difícil de você achar a combinação com ela, né? Por... Oxi Meu alvo... Oxi, meu alvo bugou Vocês viram isso? Que viagem é essa, velho? Então, por isso que... Eu não acho ela tão legal assim Então, o cara salvou E ele tá correndo Ah, ele não vai correr pro meio do gás, não, né? Mas me dá uma tristeza, turminha Quando eu marco um deulano Que isso, cara? O cara tá atrás da... Oxi, meu irmão You are crazy, né? O cara tá atrás... Ai, meu Deus, tem micha vindo Ferrou Rapaz, o que tem de motoqueiro? Ó, tem outra moto aqui no respawn Ah... Soco, para, moço Ai, a oportunidade que eu tive foi agora Grudou lá atrás Não Trolou Capota, lixo Lava a frechou na movimentação Finaliza a kill Ok, isso Quarto experiência dos caras Estrifadinha de mobile Estrifadinha de mobile Capota Ai, meu Deus do céu Toma um capone do fechone Bagacei, era só os dois? Quero saber de nada, meu parceiro Vou atacar gelo É melhor se prevenir do que remediar, né? Não, turminha Na dúvida, cara Tenha segurança Tá com gelo ali Aproveitar que eu tô de Skyler, né? Que, inclusive, é um boneco Que eu não trago faz tempo aqui Hoje eu tô de cara nova É personagem novo É calça nova Hoje eu tô tudo novo Ó Figurante A net do cara caiu, coitado Paradinha, ele não tinha nada Deve ter sido revivido agora, né? Pelo time A maioria das vezes Eu me deparo com essa cena aqui O cara é revivido pelo time Aí ele desiste da partida, né? E vai embora Sendo que o time, pô Lutou lá pra salvar o cara Maior vacilo do maluco Enfim Como eu tava dizendo O início de temporada, né? Começou agora Então eu tô caindo com muita squad Experiente Como vocês podem ver Os caras, pô Você vê que eles jogam Numa maneira igual Os caras lá do De Mars Electric Ruxaram em dois Me botaram a pressão ali Se fosse quatro, meu amigo Eu tava lascado Lá no início de Clock Tower Se eu não tivesse, né? Esses dedinhos rápido E conseguisse fazer o impossível Eu já nem estaria aqui Pra contar a história Então Mas, consequentemente também Por ser início de temporada Eu pego bastante iniciante Então Tá intercalado Nossa Pegou essa, turminha Estrefadinha de mobile De mira aberta, hein, bicho Barbaridade Tem que tomar cuidado Com o time dele agora Fala nisso, ó Ó a fera aí Tá de bait? É mesmo Tá de bait, pô Mas eu não tô com medo, não Porque Como eu tô de Skyler Não tem necessidade De eu ficar atacando Dois gelos, né? Até porque Eu taco o gelo E ele recupera a minha vida Então não tem perigo De eu cair atrás do gelo Ave Maria Carapina Véia cansada E o cara tá subindo o morro, ó Tá pegando posicionamento Vantajoso Ah É, agora ferrou, turminha Não tô na safe Inclusive ela fechou muito longe Ah, eles tão trocando Maravilha Salvou minha vida Vem aqui, doutor Vem aqui, doutor Que agora você vai sentir A verdadeira dor Cadê? Oxe, meu irmão Para de correr Fingiu que foi, voltou Ai Finaliza, finaliza Não Você papou aqui Que eu ia papar Vai Bote as canas Bote as caras Toma Oxe Eles não tão junto Estrifadinha de mobile Estrifadinha de mobile Eita que eu tomei Acho que foi de bait Deixa eu deitar Que deitado ele não me acerta Mesmo que eu esteja marcado na moco Que não é o caso Tacar um gelinho aqui Novamente Lutia deitado Esquivo, esquivo, esquivo O cara de bait Tá lá tentando me deitar E eu esquivo Esquivo, esquivo Aqui o cara foi finalizado Eu achei que esse maluquinho aqui Tava de dupla De squad Com outro cara Que também tava no celeiro Aí acabou que ele morreu direto E não foi o caso Ok Tem um lançador Eu posso ir pra safe Utilizando ele Eu aproveito e fujo Do cara da bait Que deve tá me marcando Eu aposto 15 libras Em dólares Que ele tá me marcando Porque eu conheço O jogador de free fire Ok Então eu não quero arriscar Dá uma marcadinha Nossa Tem muito cara aqui Deixa eu tentar derrubar um Ai Ah mentira Que tem Ai Tô errando o Woody Eu tô nervoso Eu vou meter o Tchau Obrigado É Funga Nada ou nada De casa Vou ficar lá Nada turminha Ainda bem que eu tinha Esse lançador Falar pra vocês uma verdade Eu acho que nem vale a pena Eu ir pra safe Pra safe não Descer esse morro Porque a safe tá aqui em cima E é bom que eu já marco Aqueles caras descendo Turminha do céu Se eu não tivesse aquele lançador Essas horas Rapaz Eu tô sendo salvo Ai meu Deus Vocês viram o cara Sendo lançado ali? Misericórdia Será que ele me viu? Mano Olha aquela squad Ai Não quer pegar mestre não Os meninos Ok Tá aqui Skyler Ai eu errei o Skyler Ah Nossa Que mentira Tentar derrubar o de trás Não vai rolar Tem alguém me flanqueando? Tem não Tá de boa Tem que tomar cuidado Eles estão em quatro Então Tem que ter uma ideia Da estratégia da squad Ah Tem um rushando Se eu derrubar esse Ah Droga Eu sei que muitos Muitos vão pensar Que eu fiz burrada De pular botando Mas eu precisava derrubar Essa guria Porque ai eu conseguia Botar uma pressão E a ump Quando você pula Ela dá mais capa Tá com uma granada aqui Ih o cara que tá me flanqueando Eu venho Nice Ah doutora Deolane Vem aqui agora Que é só você Você não tava toda grandona Junto com o seu squad Vem no X1 sincero Eu e tu Não corre não rapá Corre não Que eu e tu agora Chamei na resposta Você não era boa Quando tava os quatro juntos Me ruxando Me ruxando e tacando Pressão Que a puta lixo Receba esse bandeirão Ah rapaz Tá de brincadeira Meu irmão Nunca perdi Uma mulher de barbinha Na minha vida E nem pra homem Pode vir homem Pode vir mulher de barbinha Pode vir todo mundo Essa skin cansada De você O que tem a ver Falar da barbinha Eu não gosto dessa skin Eu tenho ranço Ok O cara papou minha kill aqui Eu achei que O loot era um cara Mas não era não Tá beleza Deixa eu marcar uma pressão Nesses caras Oxi meu irmão Eu não posso deixar ele subir Só isso Se não subir Tá bom demais Avançou aqui Aí não Aí não Você me ruxou sozinho Logo no Freitones O rei do solo Verso do squad Mas se nem tu squad Aguenta comigo Tu vai aguentar solo Que hoje eu tô Oxi o cara tava deitado Aí eu tô entrando Papar kill Finaliza né Que eu acho que ele tava Pegando cover de alguém O cara no meio da trocação Ah vou mimir um pouco aqui né E deitou Misericórdia 21 abates Na conta da máquina É um Ferrou Agora não tem mais lançador Pra me salvar não Caraca Ai subiu um capa de panela Desceu na ginga ele Que a porra Ok Joga gelo Pega cover Freitone Rapaziada Que partida Meus amigos Que partida Sensacional Preciso derrubar esse cara Na verdade Se eu descer aqui Junto com ele O foco das squad Lá de baixo Distribui Ao invés de ser só Nem mim Vai ser nem mim E nele Então nem vale a pena Eu comprar essa briga Com o cara da minha esquerda Beleza Derrubeu de baixo Tava solo Graças a Deus Agora eu e tu Meu parceiro Agora Não vai Minha mira não tá colando De carapina É um x1 Ah calma aí doutor Que a gente vai resolver Essa história aqui agora Da melhor forma Toma pokebola Ai Nossa dele doeu mais Pegou uma Pegou duas Pegou duas Ele tá de novo futuro Eu vou deixar levantar É nada rapaz É o Freitone né vida Receba The best partida Of the world Que desempenho Primeira partida do dia Primeira da temporada Meus amigos Cês querem prova Toma aí ó Ouro 3 20 pontos Da missão diária Da primeira partida 97 no total Meu amigo Eu jogo assim Eu não preciso aquecer não Jogador que é bom Ele faz O que tem que fazer Sem precisar de aquecimento Entendeu Sem precisar Esquentar nada 24 abates Quase 11 mil de dano Bora lá turminha Segunda partida Tá Eu não sei se tem arma aqui Tem beleza Oxe Deu lá Ai eu já vi esse filme Em algum lugar Peguei uma star Finge que vai correr Freitones Voltou Capota mobile Como é que tem cara No paraquedas Ai nossa Quase que eu pego É doutor A vida não é um morango né Tá pensando que é só Pegar uma parafuso E ficar enchendo o saco dos outros Pois é meu amigo Te botei no teu lugar Tá entendendo Além de pegar minha parafuso Queria bater na minha cara ainda Oxe Audacioso Esse daí é o verdadeiro Ousado Vem aqui comprar gelo Rapaz Nossa tem muita gente Cavalgando aqui em cima de mim Bicho Tem um aqui Nossa Que é o ataque Que é o ataque Hoje eu não tô dando Tô distribuindo rapaz Nu Esse capa aqui Foi bizarro Meu irmão Eu puxei com tanta força Que parecia que era o O cara que pegou Minha namorada Na época que eu tava trabalhando Lá e deu um beijo nela Tô brincando É pegadinha Tá maluco Não é porque a dungeon caiu em mim Oxe Pega no controle rapaz Vem Faz a fila Veio vingar o seu amigo Ele girando no chão Eu acho uma gracinha Quando eles fazem isso Me dá uma dó Peraí Alok Volta pro Rock Hill Doido Ok Quatro abates Peguei uma squad separada Isso significa que Tem mais gente por aqui Isso mesmo Então tem que tomar cuidado A não ser que Se a Alok tivesse perdido Pra lá de Bagdá Ok Em algum lugar tão tão distante Do time dele O que eu acho difícil né No máximo O time dele deve estar por Factory Ou até mesmo em Clock Tower Onde que eu tenho Escutei alguém aqui na casa Vamos ouvir Na direita Tá por trás do muro Porque eu não vi ele passando no corredor Aqui ó Ah meu amigo Pô eu sou macaco velho Nesse jogo rapaz Eu sou antigo Eu sou veterano Você quer meter essa jogadinha Logo pra cima de mim Se escondendo Se ficar Freitione pega Se se esconder Freitione come rapaz Barbaridade Lá ele Aí turminha Em algum momento da minha vida Eu troquei a minha P nojenta Por essa G36 Eu não sei quando foi Que isso aconteceu Mas eu já coloquei ela No modo Assault aqui ó Pra usar no ruchadão Porque como diria Sócrates Quem não tem cão Caça com o gato Meu amigo Já tá pautorando aqui em cima Rapaz E é lá na plataforma Tem uma UPA aqui ó Quem não tem cão Caça com o leão Rapaz Me dá essa UPA aqui Nunca quis aquela P nojenta Mesmo Ela nem fazia o papel direito Tadinha Ela me salvou no início do jogo Rapaz Pô cuspindo no prato Que comeu Freitionei não né Vem aqui doutor Deu lá no papai Chegou Joga gelo agachando Que nós é pro player Que a puta lixo Nossa senhora Faz a filha Vem um de cada vez Rapaz Que o papai chegou Meus filhos Tavam brigando aqui Aí eu cheguei No meio da trocação Os irmãos brigando Aí eu mostrei pra eles Quem é que manda na casa Que é o pai É o Freitones Né vida Deu um peteleco Na cabeça de cada um E tá resolvido a situação aqui Acabou a briga Entendeu Acabou a briga Aí pô Eu sei que pô Eu vi uns comentários aí Falando que meu cabelo Tava grande Que eu tô sem régua Mas hoje eu fui cortar o cabelo Eu vi que não ia dar tempo Antes de assistir o jogo do Brasil Que era meio dia Aí eu deixei de cortar o cabelo E fui assistir o jogo Se eu soubesse que era assim Eu nem vinha Já diria um quilo né Pô mano Eu tô sem régua E sem hexa Cara Que tristeza rapaziada Mas pô Vamos seguir a vida Ainda temos muito o que vivenciar Vamos ser hexa campeão Eu vou presenciar o Brasil Sendo hexa campeão Penta Plexa campeão Quadrexa campeão Tudo nessa vida meu irmão Mas bora ser felizes Antes de mais nada Que não tem Nossa Que a puta lixo Aí meu irmão Tava triste Deus mandou presentes pra mim Dos mesmos criadores De tá chovendo hambúrguer Vem aí Tá chovendo Deolano Barbaridade Ok Tem um cara aqui em cima Pulou a janela Se jogou lá embaixo Tô fazendo uma leitura Audiovisual nele Correndo Corre não rapaz Que o frente Pega Para de grudar no chão Doido Finalizar logo É pronto Trabalho resolvido Agora não vai mais grudar no chão não Porque não tem ninguém no chão Sobrou só o salvador da pátria De vocês né Rapaz Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dele Acabou de salvar Três violanos Os três patinhos Foram passear Mas nenhum deles Voltou de lá Veio pra Pochinoque E nenhum dos patinhos Voltou Coitado do cara Vai ter que salvar Todo mundo de novo Aí turma Ataquei um drone Aqui em Pochinoque Mas acabou Não explotou ninguém Porque não tem ninguém lá O intuito era achar o cara que salvou Os deolanos Os três patinhos Só que eu tô achando Que ele é esse cara aqui Quer ver? É ele mesmo É ele mesmo Porque ele tava no coração cinza O coração mesmo Que ele usou pra salvar os três E ele tava lá até agora Esperando Pra salvar de novo Ainda bem que o meu alvo Marcou a pessoa certa Esse Free Fire também Me arruma umas paradas Que eu vou te contar O cara deve tá só na raiva Cara ele vai salvar? Vai nada meu irmão Nossa não deu tempo Maravilha Ufa A Garena Bufou esse respawn E agora tá muito rápido Turminha Cara eu tava na tirolesa E eu vim correndo direto E quase que não dá tempo De eu levar o cara Não pelo amor de Deus Tá várzea pô Tá várzea Tem que colocar uns 10 segundos a mais Aí pra salvar Eles diminuíram Eu acho que 20 né Se eu não me engano Era 30 E agora é 20 Alguma coisa do tipo Eu só sei que tá apelão Quase que não dá tempo Imagina se eu tivesse que É ver antes Sair de mais longe Mais distante Enfim 12 abates Nossa 29 vivos Meu amigo Vou contar um negócio pra vocês Início de temporada O trem é embaçado Viu Ranqueada é barril dobrado Pivete Os cara não quer capotar De jeito nenhum Tá tendo trocação aqui E eu acho que eu pego Bem nessa trocação Viu Só que É problema né rapaziada Trocar no gás Nunca é bom Mas eu não tô nem aí pra nada Eu não quero bom Eu quero é kill Eu quero é abate Meu irmão Ok Atacar uma granada De corrosiva Derrudei um Ai eu ia derrubar Peguei outro É o Freitone Faz a fila Ai meu Deus O lagarto tá bravo Finaliza Porque eu não sei Quem é quem ali Eu não sei se eles estão juntos Ó o lagartão salvando Que a porta ele chegou Ai meu Deus do céu Tô mano Errei Eu errei o meu bordão Corta de tudo Corta de tudo Ai meu Deus do céu Tô mano Ah a moto Não deixa eu falar Pô velho Galera primeira vez Que eu erro o meu bordão Na minha vida cara Ah minha bala pegou na pedra Marlita pedra Que colocou ela ali Turminha do céu Deixa eu lootear Esses caras aqui tudo Porque tem muito loot Pra pegar bicho É tem muito loot Mas não tem nada né Aqui achei a mina de ouro Rapaz Galera aquele cara Que passou de moto Dropou ela ali na árvore viu Ele tá por aqui na frente Tem cara na esquerda Esse gás tava machucando Eu deixei pra usar um super kit Mais tarde Pra não gastar muito E acabou que eu quase me fez Se os caras tivessem focado em mim Ali ia ser triste Ok deixa eu dar uma marcadinha Aqui na frente Que a galera tá ali Em Bimazaki ó Deu lá no vinho Minha nossa senhora Da bicicletinha Que kill Rapaz Vai doido Passa aí Ah ele vai ficar no gás Meu Deus Maldita hora Que eu peguei Essa C80 Cara Não Ok Vamos avançar Nem tudo tá perdido Esse próximo gás Vai machucar Muito Ok Ele não tá sozinho Isso é complicado Porque se o squad dele Me marcar Ferrou rapaziada Estou morto Não tem ninguém aqui na frente Beleza Cheguei Que Era novo Ele tava de bezetacil Cara Ah ele vai dar kill com o gás Não faz isso Era melhor ter morrido Antes do que fazer eu passar Essa kill feia Pro meu público Sacanagem Cara Beleza turminha 11 vivos 16 abates Cadê todo mundo Que eu não sei Doido Tem um lançador ali na frente Ó passou um cara na cabaninha Ah rapaz O cara é rápido Meu irmão Que moleque bom Doido E taca gelo rápido E virando Me dando capa É uma lenda Misericórdia Jogabilidade De altíssimo nível Toma rapaz Vai salvar Vai salvar não Vai Ai errei rude Calma aí Deixa eu fazer o seguinte Eu vim aqui Não pera É granada que eu quero Não é lançador O que eu vou usar com o lançador aqui Só pra não deixar ele salvar Na verdade meu intuito Não é nem derrubar o outro É mais manter a pressão Tacaram ali uma bomba Eu acho que eles já recuaram já Opa Recuaram nada Meu irmão Peguei O cara ali no cirilo Ok Eu fingi que eu nem vi Tacar um drone Porque tem mais cara aqui Pô Na casa L Nossa Rapaz Figurante do walk bravo Capota lixo Ai meu Deus do céu Tomou o capone Do freitone 19 abates Meu irmão Ainda bem que o da escada Tava off Não sei o que aconteceu Tava jogando free fire Da onde Ah é o cara que eu derrubei Aquela hora Esse moleque é bom viu Tem que tomar cuidado com ele Já fiz um gelo pra prender ele ali Foi pro prosital Tá galera Foi pro prosital aqui Não foi sem querer esse gelo não Não é porque eu taquei gelo feio não viu Era no intuito de prender ele Confia Ok Tem mais cara rushando Vai Vem Doutor Vem Aqui eu preciso derrubar um Não posso rushar assim Ah meu irmão Peguei Oxi Ah tá Boa Sorte que eu sou muito bom viu Porque essa animação bugada dele ali Foi sacanagem velho Se eu capoto ali Eu ia xingar porca garena aqui Que eu ta Ah só tem ele rapaz Tá só Hum Tá corrado aqui no gelo errado meu amigo Eita bagaceira Eu tô sem ar Vai rajar meu gelo Me deu três Arrancou meu bolete fora Ó Brincadeira Nossa tomei capa Foi só falar O menino é bom Nunca critiquei O menino é meio capudo mesmo Vem aqui rapaz Que agora você vai sentir a verdadeira dor Vai correr Minha puta Deolane A panela tramontina Vou até deixar ela viver depois dessa Descarreguei um pente na panela da doutora Fica aí presa rapaz E agora Giovanni Que que você vai fazer E aí doutora Tudo bem amor Ah mobile Toma cuidado não Minha vida Ela foi pelo gás A miserável é uma gênia E aqui ó Entrando no carro Finge que vai correr Dropei E a panela Nossa Que gameplay de altíssimo nível Eu entrei no carro Pra ela não ter controle É Mira padrão em mim Né Porque quando você tá numa Ferrari A mira não puxa Pra que ela tirasse E perdesse totalmente A noção da trocação ali Aí eu voltei meu amigo Botando igual um doido Rapaz Essa partida aqui foi boa rapaziada Tamo junto é nóis Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Comente aqui o que vocês acharam Da calça angelical Até a próxima Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau